Destaques finais do Jornal da Manhã. Bom dia, Pai Querer! São nove horas e três minutos aqui na Pai Querer, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Hoje eu vou falar menos e ouvir mais aqui, inclusive com o nosso neto Almeida, conosco aqui, uns pitacos só, tá bom? Não, então tá bom, então o senhor já ouça aí o recado aqui da Vectra, é importante, com a nossa rotina cada dia mais agitada, ter os locais que mais frequentamos perto de casa é sinônimo de qualidade de vida, não é mesmo? Então, que tal morar no melhor endereço da Avenida Maringá? Isso mesmo, na Avenida Maringá, bem próximo à Rua Humaitá e Avenida Faria Lima, ali está em construção o Vista Parque, é empreendimento da linha VC Home, da Vectra, além da fantástica localização, o Vista Parque tem tudo o que você merece, conforto, praticidade, segurança e uma ampla e completa área de lazer. Apartamentos de 71 metros quadrados, privativos, em plantas de três dormitórios, sendo uma suíte, ou dois dormitórios com living ampliado, sendo uma suíte também. Ganhe tempo, ganhe qualidade de vida, visite a Vectra Store e saiba mais sobre o Vista Parque, ou ligue 3376-4476. O local aqui é a Vectra Store, para você conhecer, visitar, à sua disposição, na Bento Munhoz da Rocha. Bom, e aqui, pelas informações do Canal do Tempo, é aquilo que a gente já está percebendo na prática, a temperatura bastante agradável na manhã desta segunda-feira. Quem está já nos acompanhando ao vivo também pelo Facebook da Pai Querer, percebe que o Neto Almeida nem blusa está utilizando, porque neste momento, 18 graus a temperatura, a mínima hoje foi de 14 e a máxima vai chegar a 28 graus. Esta condição segue também para terça-feira. Olha, quarta-feira, que interessante, a temperatura chega a 29 graus e a mínima já bate 16 graus, Edson. Quer dizer, é uma temperatura bastante agradável, um pouco mais de nebulosidade, exatamente, Jotabê. Um pouco mais de nebulosidade na quinta-feira, mas aqui, pelo Canal do Tempo, a chance de chuva é zero. E a umidade relativa do ar aumentou bastante, até fica melhor para que a gente possa respirar com um pouco mais de qualidade. 73% a umidade relativa do ar. Muito bem, ouvinte, mandando um áudio para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Jotabê, muito bom dia. Eu moro aqui no centro, é um absurdo os motoqueiros de Londrina, principalmente esses entregadores. Não tem nenhum respeito mais ao semáforo, é todos, todos, todos. Passa esse rancão no retrovisor da gente, e chega lá na frente, não vem carro, eles desenfiam, e dá uma olhadinha para trás para a gente, como se tirando um sarro. É um absurdo, não tem um que para o sinaleiro, não tem um. Vi o motoqueiro cruzando o sinal vermelho assim, em 80 por hora, Jotabê. O que a gente faz? Você dá uma relada, o Benito dá uma relada em você, ou você dá uma reladinha nele, quer dizer, você complica a vida porque eles estão certos. E daí? Quer dizer, agora virou piada nessa Londrina? Pelo amor de Deus, fala com o chefe aí, o que pode ser feito para esse motoqueiro, pelo amor de Deus, bom dia. Olha, até aproveitando, bom dia, obrigado, ouvinte, e até aproveitando essa participação dele também aqui, registro a Valkyria, jornalista, acompanha direto o nosso Jornal da Manhã, ela diz assim, bom dia a todos da Paiquerê, sobre a faixa de pedestre, infelizmente a falta de educação do motorista ainda supera a do pedestre. Vou dar dois exemplos, na Avenida Faria Lima, onde eu estudo, mesmo quando há um grupo para fazer a travessia para entrar na faculdade, os carros não param. Quando para o carro, a moto avança. São cenas de muita agressividade no trânsito. Sobre o bosque, em torno pelo qual eu passo todos os dias, ela mora na Ásia Central, a faixa da São Paulo e da Rio de Janeiro também parecem invisíveis aos olhos de muitos motoristas, ou a faixa parece invisível. Na sexta, um grupo de turistas, que está aí no Festival de Música, quase foi atropelado. Um motorista cedeu a vez para eles que aguardavam na faixa, e aí no restante do trecho, o outro motorista avançou e ainda o xingou. Um grande e mau exemplo. Entregadores de fast food têm se proliferado. Muitos não respeitam nem semáforo. Semana passada, da Miguel Blasi Aquintino, acompanhei um que furou todos os sinais. Ironicamente, o nosso destino era quase o mesmo, e eu seguindo a regra e ele burlando e expondo a vida dele e dos outros. Nós chegamos juntos. Ela diz aqui, JB, falta empatia no trânsito. Dá a impressão que ao montar no carro, moto ou ônibus, o ser humano se esquece que dali a minutos vai descer do equipamento e vai virar pedestre também. Uma semana abençoada a todos. Edson, Neto, é aquela história do vídeo do Pateta, que nós já comentamos aqui. Exatamente. O interessante é que lá para os Estados Unidos a coisa funcionou, porque a ideia era justamente mostrar o motorista imprudente, mal educado, como um ser jocoso, penicioso, um cara fora ali do padrão. Mas no Brasil isso acabou virando piada, como tudo aqui acaba tendo um efeito contrário. Infelizmente é isso. Agora, gente, lógico, a gente vai ter que melhorar, estamos aprendendo a questão da faixa de pedestre. Nem todo mundo realmente respeita. Aqui, quando a gente sobe a Ayrton Senna, por exemplo, em frente a uma aurora, ali tem um fluxo grande de pedestres e a gente tenta ajudar. Tem muitos motociclistas que já aprenderam também. Respeitam, mas alguns, tanto motoristas como pedestres, ainda não se acostumaram a ter educação. Quanto aos entregadores de fast food, olha, virou uma baderna. É a maioria, sim, com moto com escapamento ou aberto, escapamento barulhento, atormentando a vida de todo mundo. E isto acontece na cidade inteira e, infelizmente, também não é um privilégio de Londrina, sem contar a falta de educação. E aquilo que o motorista falou, o ouvinte falou, se você relar no motoqueiro, então, Deus nos acorde, hein? Saí cinco minutos antes, entendeu? Para não ter essa violência no trânsito que a Valkyria cita. Na Gleba Paliana, ali na Ayrton Senna, são duas faixas. Muitas vezes, e eu faço esse caminho frequentemente, um motorista para, a outra faixa fica a cara avançando, não para. O motorista fica que nem o que está respeitando, fica que nem um besta. Primeiro, por isso é que é interessante, quando você para numa... Porque já aconteceu isso comigo. Eu não prestei atenção, eu estou numa faixa, de repente o motorista parou do lado e vinha o pedestre. E eu não vi na hora, porque eu estava praticamente do lado dele. Então, é muito importante já ligar o alerta. Ligar o alerta, porque isso aí você vê, parou, ligou o alerta por causa da faixa. Agora, esse problema dos motociclistas aí, com esses entregadores... Outro dia. Olha, esta semana, eu vi uns três casos, falei, só não aconteceu... Vai furando o sinal para todos. Não, mas não é só furar o sinal e passa na tua frente e corta. Olha, é um negócio impressionante. Semana passada eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu pedi um apitz em casa e quando a pizza chegou na minha casa, eu tinha pedido meia, quatro quesos, meia alguma outra coisa. A pizza chegou em casa, a hora que eu tirei a tampa da pizza, tinha meia massa e meia os dois recheios. Caído. Aí eu tirei foto e liguei, mandei para o WhatsApp lá, tinha o número do WhatsApp. Falei, olha, meu amigo, não quero outra, só estou te alertando, porque, pô, olha o que o motorista. O que o cara está fazendo, imagina. O cara deve ter deitado a moto. Está trabalhando... Exatamente. O negócio do patrão dele. É verdade. Exato. Ofertas imbatíveis da Custo Farma Remédio Barato. Resfrelive, cinco centavos. Dormec, similar ao AAS Infantil, com dez comprimidos, cinco centavos. Epamed, similar do Epocler, cinco centavos. Gripenil, similar do Benegrip, com seis comprimidos, cinco centavos. Estomanol, similar do Estomazil, cinco centavos. Ofertas válidas para hoje. Custo Farma Remédio Barato, menor preço de genéricos do Brasil, cinco lojas. No centro, Rua Sergipe, Esquina Cominas Gerais e Pernambuco, 408, entre Calçadão e Hugo Simas. Na região norte, Sao Elquim, de 1275, Esquina Comazulão. Em Cambé, no Jardim Santo Amaro, em frente ao Bradesco. Em Rolândia, Avenida dos Expedicionários 46, ao lado da Romeira. Condição de aquisição, nas lojas. Não tome medicamento sem prescrição médica. Consulte sempre o médico e o farmacêutico. E olha, as autoridades responsáveis pela segurança pública no Paraná começam a semana com uma dor de cabeça, né? Porque houve uma fuga considerada cinematográfica na penitenciária estadual de Piracuara. Os bandidos construíram uma corda com lençóis e escalaram o muro e fugiram. O pior de toda essa situação aqui é que a fuga de um desses bandidos é justamente um homicida, ou seja, um bandido que assassinou durante um assalto a uma lotérica no Paraná um policial federal, um agente da Polícia Federal, que era inclusive considerado uma pessoa ligada à inteligência da PF no Paraná. A vítima foi justamente o Edson Martins Matsunaga. Ele era considerado, então, uma pessoa da inteligência da PF e foi assassinada por um desses bandidos, que por meio de uma corda feita com lençóis conseguiu fugir da penitenciária estadual de Piracuara. Na semana passada nós falávamos aqui, né, com referência ao furto, ali no hospital universitário, que ouvinte reclamando, de espumar a tenda da penitenciária de Alcatraz, o pessoal foge. E essa semana estava passando, ontem eu vi um pedaço do filme da fuga de Alcatraz. Mas peraí, mas na penitenciária de Piracuara, concorda? É, surreal, né? E ninguém viu. Concorda com o Lensol, como é que é? Tereza? Tereza. Ah, cara. Isso é brincadeira. Às dez e meia da manhã tem a coletiva para tratar da garotinha a morte, desse triste episódio que o Reinaldo relatou, né, agora no Jornal da Manhã. E final de semana eu tenho, pô, meu cunhado é caminhoneiro, eu tenho amigos aí que tem transportadora, e aí eu fui conversar com eles sobre essa nova possibilidade, porque assim, os caminhoneiros muito bem articulados, já criaram um grupo de WhatsApp, com não sei quantos mil caminhoneiros de todo o Brasil, e estão revoltados com essa nova tabela de fretes aí, que eles falam que é 30% a menos do, entre aspas, combinado. Então, quarta-feira agora, eles têm uma reunião com o ministro de infraestrutura, o Tarcísio Freitas, e eles, a princípio agora, os caminhoneiros, declaram guerra contra o agronegócio. Nós vamos ouvir o Carlos de la Rosa, já já, um trecho dele no Conexão Pai Querer, falando sobre que o agronegócio hoje é o maior beneficiado com a tabela de frete no preço que está, e se não, é aquele discurso como dos grevistas aí, dos movimentos grevistas, ó, não teve reajuste, não tiver reajuste, é greve de novo, e ponto final. Bom, e essa semana, Edson, temos também a questão do transporte coletivo, quinta-feira, se nada acontecer, se não houver nenhuma decisão, se não houver decisões do Tribunal de Contas, do Estado, por exemplo, a licitação então segue, e na quinta-feira deveremos conhecer as participantes e as propostas financeiras para o certame. É um contrato aí, milionário, claro que atrai, embora o transporte passe por muitas provações, o transporte coletivo não deve ser no modelo como vem sendo realizado há tanto tempo, em razão das mudanças de perfis do usuário, dos aplicativos, mas o contrato todo, para a gente ter uma ideia, deve envolver, ao longo dos anos, dois bilhões e meio de reais. Aí a gente já percebe então como é essa questão. E é dinheiro, né, Lino, para você reinventar o seu próprio negócio, para você ter alternativas para que ele seja mais viável. Para participar dessa licitação, para você falar assim, olha, eu quero concorrer à licitação do edital do transporte coletivo, você tem que pedir uma certidão. E as duas empresas que operam aqui em Londrina já pediram essa certidão, então elas vão participar do seu trabalho. Vão participar. O Edilson Elias está participando também do Jornal da Manhã, dizendo aqui para o JB, JB, coloque um pouco de manteiga no café quente, sua garganta irá ter uma significativa. Essa é boa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso depois, vou pôr manteiga no café quente, vou pôr um pano de álcool no pescoço, vou pegar aspirina, moer aspirina e fazer garganta, fazer tudo. Só um pouco mais pragmático. Eu acho que um bom médico, um especialista, um bom otorrino vai receitar um remedinho para o JB Faria e em pouco tempo ele fica bom, porque daí já resolve tudo. Mas em todo caso, toma o café com margarina. Ou melhor, JB, coloca manteiga, de preferência manteiga aviação num pãozinho e um cafezinho e fica muito melhor. O recado também aqui do Jefferson, da Via Inó, que está dizendo o seguinte, bom dia a todos, bom dia a JB e demais companheiros, estou abrindo uma vaga de emprego para vendedora em loja de utilidades domésticas. Interessados, interessadas, entregar currículo na rua Alagoas, 1531, esquina Combello Horizonte. O Jefferson, manda um e-mail com essa vaga aí para o portal paiquerê arroba gmail.com que a gente vai colocar no site, porque as pessoas buscam bastante isso. Exato, imagine uma oportunidade, então você deu uma chegadinha na Alagoas com a Belo Horizonte e ali a Via Inox, Tramontina, que é um lugar realmente maravilhoso para se trabalhar. Muito bem, agora 9h17 aqui no nosso Jornal da Manhã, quando a gente fica doente, a gente quer a nossa casa, não é mesmo? Já pensou se recuperar ao lado da família recebendo atendimento humanizado com uma equipe composta por médico, nutricionista, psicólogo, enfermeiros? Pois é, quem tem Unimed Londrina já conta com este benefício e agora a equipe do Dom também oferece alguns serviços para quem não é cliente, mas que está passando por um momento delicado com a saúde. Serviços como fototerapia, aplicação de medicamentos e fisioterapia podem ser contratados se você tiver encaminhamento médico. O atendimento domiciliar evita que o paciente fique exposto à infecção hospitalar e facilita a recuperação mais rápida. Saiba mais sobre o Dom pelo telefone 3375-5050 opção 4 e confira as cidades de abrangência do serviço 3375-5050 opção 4. Edson, quer dizer então que agora eu posso ir com mais tranquilidade visitar o Salto do Apocaraninha pelo menos metade da estrada do Pariparó a estrada do Pariparó segundo o secretário municipal de agricultura segundo o vice-prefeito é esta parte da estrada do Pariparó então a obra terminou. Felizmente segundo o João Mendonça aí ok está encerrada a obra está boa deve estar muito boa então a obra ali no Pariparó eu imagino mas o problema é que segundo ele depois da estrada das pedras em diante a situação ainda vai começar a ser realizada precisa fazer ali a sequência então fica pela metade o Lerroville é um caso antigo todo aquele contexto Lerroville ali precisa de uma solução que não seja assim eu penso que é isso que a prefeitura quer fazer pelo menos não seja momentânea resolve daqui a pouco chove eu tenho que ir lá de novo eu acho que tem que ser algo duradouro é o que vinha acontecendo até então passa lá como é que eles chamam a patroa lá passa passa a máquina tá passou choveu acabou o problema é o mesmo quer dizer uma não é uma uma reforma mais mais completa não sei Neto se vocês já tiveram a oportunidade de andar por aquela por aquela localidade ali eu nunca andei em dia de barro mas em dia de pó eu já andei rapaz olha é um sofrimento isso em dia seco porque a própria terra solta espero que isso tenha sido resolvido agora em determinados trechos mesmo sem chuva porque é tanta terra solta pedra paralelipídeo antigo solto uma coisa realmente deplorável e a poeira então é um negócio espetacular parece esse efeito cinematográfico eu fui final de semana para a zona sul restaurante rural e aí comecei a andar em algumas estradas rurais que a gente vê que a situação está complicada e aí me lembrei de um projeto de lei que entrou na última sessão e vai voltar agora depois do recesso agora os restaurantes rurais vão poder ter uma placa escrito restaurante rural porque antes não podia não podia? não podia porque não então a legislação não podia não deixava e agora vai divulgar essa questão foi um dos projetos que eu falei pô esse aqui é válido tem que arrumar a estrada só agora para o cara chegar e ver a placa tinha que colocar um chip lembra? na placa acho que era do Felipe Prochê aquele barulho com a roça na cabeça foi superado só que é na área urbana placa colorida esse aí não vingou aliás na glava falhando que tem de placa quebrada nossa difícil vingar essas ideias aí são umas ideias complicadas participação dos ouvintes conosco aqui Osmar gostaria de saber se poderiam colocar tachões na entrada da minha garagem na rua se vocês conseguissem essa informação poderia ir no IPU mas falando na rádio mais pessoas saberiam há muitos que não respeitam a faixa amarela na entrada já estou cansado de chamar a atenção é verdade mas não pode realmente você não pode colocar tachão aliás há casos aqui até de prédios aprovados aqui na gleba palhando de você ter entrada entra de um lado e sai do outro e o cidadão não para o carro ali aliás há casos até que teve que ter intervenção da própria CMTU exatamente para está aprovado o projeto tem faixa amarela e o cidadão para entendeu é terrível agora não pode pôr não pode pôr o tachão é a participação do Wilson Marques também sobre as faixas de segurança ou pó de vidro pulverizado sobre a tinta ainda fresca para dar abrasão e refletir a eficiência justamente na quantidade pulverizada é bom que seja dito que este pó não vem misturado na tinta aliás seria interessante que a CMTU mantivesse um setor para desenvolver esse tipo de material de sinalização junto às empresas locais que fabricam ou revendem esse tipo de tinta diz aqui o Wilson no seu whatsapp aqui para a gente é precisar melhorar no Dalben o diretor de trânsito da CMTU reconheceu então que há um problema com essa tinta é a tinta branca que foi assunto levantado aqui no jornal da manhã ela fica então escorregadia principalmente quando chove e até o nosso ouvinte o Valdeci Ferreira Nunes ele disse que fez um teste lá ele não sei se ele deslizou em cima o que ele aprontou ali mas ele falou pessoal escorrega mesmo esse negócio aqui mas chovendo então nossa é um perigo né e principalmente Edson para os idosos e até para moto também para moto também você freia em cima exatamente o senhor quer mais algumas receitas é para garganta tem mais ali tem mais aqui o Leandro da Vila Nova JB tomar caldo de mocotó com café pelo amor de Deus pelo amor de Deus você não vai dar de outra coisa não vai curar a garganta vai estragar outro lugar isso aí não é para intestino preso não JB que bom o Lino Ramos disse o remédio para curar a garganta mas são dois copos de conhaque quente não gelado tome ou se você sai na hora ou você fica menos não como é que é ou sara na hora ou fica bêbado as duas o galho é gostado não e ontem você fazendo aperitivo para o pessoal lá não vou tomar mas toma toma sem gelo álcool você põe álcool na garganta meu filho JB faz gagarejo com romã casca casca fruto folha tudo faz efeito é verdade pesquisa lá para você ver a rosa do alto da boa vista a rosa não romã é verdade remédio para a garganta é ficar quietinho se eu ficar quietinho você vai ver que beleza exatamente hoje eu devo terminar de falar aqui no jornal da manhã apenas o Fábio do Colume café não não café não conhaque com leite logo ficará a zero é bom conhaque ou é bom leite o pessoal gosta de um conhaque qualquer desculpa você põe meio copo de conhaque e três gotas de leite exatamente bom ouvir também você mandou um áudio aqui no jornal da manhã vamos ouvir muito bom dia eu moro aqui no centro é um absurdo as motoqueiras de Londrina principalmente esses entregadores não tem nenhum respeito mais a semáforo é todos 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 passa arrancando o retrovisor da gente e chega lá na frente não vem o carro e desenfia ainda dá uma olhadinha para trás para a gente como se tirando um sarro é um absurdo não tem um que para o sinaleiro não tem um vi motoqueiro cruzando o sinal vermelho assim em 80 por hora JB tá certo aliás já havia não já havia colocado ele no ar que o Edson aqui falhou eu me arrepio com o motoqueiro JB chega o horário de entrega deles à tarde meu pai do céu na hora que eu escuto um barulho de moto eu já coloco eu tiro o pé do acelerador e boto o pé no freio porque eu já fico preparado para alguma coisa que vai acontecer aí o cara passa por onde não cabe o peão e sinaleiro não tem perigo de respeitar o cara passa no sinal vermelho atravessa aqui esse sinaleiro aqui da da travessia da Ayrton Senna para Maringá aqui ó tem um sinaleiro de pedestres ali Deus me perdoe o cara dá uma olhadinha assim engraçado aqui né quando o cara está subindo para Maringá ele dá uma olhadinha assim vê que não vem pedestre atravessa só que daí no outro da frente 20 metros para frente ele tem que parar porque os carros estão passando não tem jeito de atravessar na frente dos carros e os caras fazem isso não obedecem qualquer coisinha é um dedinho levantado né ah não isso aí é de praxe né o Geraldo Aguiar mandando fotos aqui ele mora lá no Limoeiro fotos das obras lembra lá na nossa infância quando sofremos pequenos arranhões nos braços e joelhos um sopro carinhoso da mamãe resolvia não é mesmo é o ar puro oxigênio e muito carinho tem mesmo propriedades terapêuticas mas hoje em dia lesões mais sérias podem ser tratadas com oxigenoterapia hiperbárica curativos especializados e outros tratamentos que estão sendo oferecidos pelo Sebrale Centro Brasileiro de Pesquisa e Tratamento de Lesões Complexas aqui em Londrina Sebrale é um centro com os mais avançados equipamentos para tratamento de feridas úlceras más cicatrizações e outros agora pessoas com ferimentos de difícil cicatrização podem respirar aliviadas ligue 3378 1030 e confira tudo que este renomado centro de pesquisa e tratamento de lesões complexas pode fazer por você Sebrale no Hospital Evangelico aqui em Londrina responsável técnico doutor Wilson Albieri Vieira CRM Paraná 24181 Olha só eu recebo aqui mandou para o meu WhatsApp o Ercy Montini lá da Inglaterra Bom dia JB Olha eu aprendi aqui na Inglaterra que colocar um pedacinho de gengibre na boca quando eu cheguei eu tinha muito problema de garganta fui no médico e ele me receitou todos os dias para evitar que eu tivesse problema de garganta e fizesse isso é bom para a garganta e evita a gripe não pode mastigar e ele tem razão aliás a Tirso ontem queria falei olha eu ouvi uma transmissão que eu fui fazer em Belo Horizonte e fiquei na casa do meu irmão e me deu esse problema mais violento eu não conseguia falar e era o jogo da seleção brasileira no dia seguinte o pessoal estava no hotel eu estava lá na casa mas olha o que eu o que pus de gengibre na boca e coisa mas é realmente ele é bom para a garganta obrigado viu o Ercy um abraço a você é verdade tem gente que gosta mais aí do gengibre outros não toleram muito mas é realmente é um produto natural que faz muito bem para a garganta das pessoas tem gente que gosta de gengibre e outros que gosta de conhaque é exatamente e com os dois no quentão não vai gengibre e deixa eu falar uma coisa vocês conhecem conhaque de gengibre não no interior de São Paulo tem conhaque de gengibre mas pensa no troço para dar um fogo isso deve ser bom para a garganta Camargo vem aí o conexão quero chamar a atenção quero chamar a atenção aí os moradores as pessoas que estão passando ali pela rua Maringá sinaleiro da Faria Lima com a Maringá os agentes da CMTU estão lá duas viaturas da CMTU cones para quem desce a avenida Maringá orientando alertando para o radar que ele existe só que do outro lado da rua tem um radar também tem um guarda municipal lá que está com um radarzinho não sei se é um radar ou se é uma máquina fotográfica que ele trouxe lá mas está num tripézinho lá e o guarda está ali do lado do tripé observando as pessoas que estão subindo porque tem gente que aproveita o sinal sinal está para ficar vermelho já o cara acelera um pouquinho mais e passa em velocidade ali tem que tomar cuidado agora Maringá que senão você vai tomar a canetada viu bom e lembrando que daqui a pouco aí o Mané passa lá de novo lá na 10 de dezembro que vai fechar então ali a 10 de dezembro do sentido sul-norte é vamos fazer aquela modificação naquela via atrás para quem não está sabendo o que é em frente em frente ao boulevard eles vão fechar aquela passagem ali então quem vem da região sul para a região norte da cidade vai chegar ali vai ter que entrar naquela ruazinha antes do boulevard você vai ter que entrar à direita ali faz o contorno na Santa Terezinha pega Teodoro Vitorelli e continua na rotatória lá no posto segue normalmente tá então a modificação a mais que vai ter lá vai ser essa mas tem que redobrar a tensão muito bem valeu participação aqui da Lucy Meire bom dia a todos sobre os motoqueiros muitas vezes nós pedestres levamos muitos sustos porque muitos dos motoqueiros vêm pela calçada na contramão principalmente os entregadores o Edson outro dia para entrar em casa no prédio onde eu moro eu quase não bati porque evidentemente que eu mas se eu não seguro o carro o cara subiu na calçada na contramão em alta velocidade porque ele estava com pressa né muita pressa muita pressa valeu Edson valeu Lino valeu JB melhoras o nosso Jornal da Manhã daqui a pouco Conexão Pai Querer aqui na 91,7 e o Edson e o Lino voltam se Deus quiser às 11h30 no Pai Querer Rádio Opinião um abraço